A substituta de Verão 90, bom sucesso dos autores Ronsanis Vortiman e Paulo Aum, já tem previsão de estreia. Anunciada em 2016, a nova novela das sete estreia dia 29 de julho às 19h. Um breve resumo da sinopse, conta a história de Paloma, Grazima Safera, uma mulher trabalhadora que vive uma tripla rotina diária, como grande parte das brasileiras, ela trabalha fora, cuida dos filhos e da casa. Moradora do bairro de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, ela pega o trem todo dia para ir trabalhar como costureira na Chic Store, uma grife frequentada pela alta classe carioca localizada no outro lado da cidade. Sua vida mudará quando descobre ter uma doença terminal.